É meus amigos, mais uma quarta-feira, mais um vídeo de gameplay de Tekken foi revelado pra gente aí nos canais oficiais da Bandai Namco Dessa vez apresentando o personagem Shaheen, que foi introduzido no Tekken 7 E nós vamos conferir o gameplay completo dele aqui no Tekken 8, que tá chegando aí no mês de janeiro Saudações meus amigos, eu sou Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Tekken 8 nesse canal delicioso Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, tá empolgado com a chegada dele Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema E bora lá meus amigos, como eu acabei de mencionar né, o Shaheen, ele foi introduzido aqui no Tekken 7 Eu já conheci um pouquinho do personagem, mas não tão profundamente com relação a sua história E pelas pesquisas que eu fiz aqui, só pra poder entender um pouco melhor o background dele né De quando ele foi apresentado no Tekken 7 Eu vi aqui que ele trabalhou numa empresa militar, privada, especializada em segurança Em serviços de segurança na verdade E ele era muito conhecido por ser um especialista também no combate corpo a corpo E aí um certo dia, ele acabou perdendo um amigo próximo e também um proprietário de uma empresa de petróleo Que acabou indo dessa pra uma melhora em circunstâncias misteriosas e foi dado como acidental inclusive né Passado um tempo, essa empresa desse amigo dele foi comprada pela G Corp Que é encabeçada por ninguém mais, ninguém menos do que Kazuya Mishima Que acabou sendo um dos focos aí do Shaheen, nessa busca dele pra poder entender o que aconteceu e tudo mais E a gente sabe que o envolvimento do Kazuya nunca é coisa boa né minha gente Então, só dando uma contextualizada aqui com relação ao background do personagem pra gente poder entender melhor Até mesmo pra mim que não manja tanto da franquia Tekken e tá pegando mais o jogo agora pra poder entender a lore e tudo Bem legal, bem interessante E agora nós vamos conferir o gameplay de charrinha aqui no Tekken 8 Eu vou trocar minha tela aqui pessoal Pra gente poder conferir, já está devidamente preparado aqui pra gente poder ver Minha câmera sempre bugando cara Toda vez que eu troco de tela esse negócio, dá esse tipo de problema aqui Mas já estamos de volta aí Deixa eu colocar o videozinho aqui em 4K pra gente poder conferir Então, simbora minha gente, vamos lá Ai como é boa essa intro mano, dos trailers de Tekken Essa música empolgante, muito da hora Vamos lá Real Engine Sim Eu não quero machucar você, mas eu vou lutar se precisar, beleza Nossa, que doideira Pô, ele tem uns recursos interessantes Ó, o Kazuya Ó, você vai me contar tudo que sabe sobre a morte do meu amigo Toma na cara, o Kazuya O swim play desse jogo está muito bom, mano Tome Sistema hit a todo vapor, hein Não mostrarei misericórdia Caramba, mano Essa frase final dele aqui pro Kazuya foi da hora, hein Ó Não mostrarei misericórdia, mas tem um pouco depois ali que ele fala Hoje eu irei ensinar você o que é a verdadeira dor Vingança pelo meu amigo Meu amigo, eu irei vingar você Pô, bem louco o gameplay do Shaheen, né Eu tinha visto pouco dele no Tekken 7, como eu mencionei no início do vídeo e tal Agora que eu realmente tô vendo mais do personagem assim, como é que funciona o gameplay dele e tudo Design bem interessante, eu tava até conversando com o Kaliluzeiro aqui do Gamerlyu Games Quando o personagem saiu, né O trailer dele no canal oficial da Bandai Nanko, ele já curtiu imediatamente o personagem porque lembra muito o personagem de Assassin's Creed E esse cenário aqui, galera, especificamente, eu lembro que nós tivemos sim um vislumbre dele em alguns trailers passados Mas eu não me lembro, não me recordo, tá E vocês podem até me colocar nos comentários Da gente ter visto uma luta rolando, né Especificamente nesse cenário que inclusive tá bem da hora E eu achei que o Shaheen tem uns recursos bem interessantes do gameplay dele ali Parece um personagem bem divertido de se jogar, inclusive E tô bem interessado em saber um pouco mais a respeito dele E ver um pouco mais do gameplay dele também, né Imagina só o gameplay desse boneco em alto nível, cara E como é que eles vão também desenrolar esse plot dele com o Kazuya e tudo, né A gente já viu o início do modo história, como é que o Kazuya tá destruidor ali E eles vão precisar de todo mundo, cara Pra poder dar um jeito de parar o maluco, sabe Pode ser que eles dêem um espaço maior, de repente, pro nosso querido Shaheen Que tá aí falando sobre o amigo dele, busca de vingança e tudo mais, né E é isso, caras Muito legal o personagem Tô bem interessado também Mano, eu quero jogar com muito boneco nesse jogo aqui Alguns, assim, que eu realmente não conhecia tanto e tudo E tô aprendendo um pouco mais sobre eles no Tekken 8 São bem interessantes Nossa senhora, mano, esse rage art dele, bem louco, hein Bom, minha gente, é isso Queria só trazer realmente esse gameplayzinho aqui detalhado do Shaheen pra vocês Espero que vocês tenham curtido aí Deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal Vocês que manjam de Tekken aí Se vocês chegaram a experimentar o Shaheen no Tekken 7 Se vocês curtiam o gameplay do personagem Se vocês já notaram algumas diferenças com relação ao jogo anterior e tudo E como vocês imaginam que vai ser a participação dele no Tekken 8 Até mesmo dentro da história, né Dentro da lore ali Tendo o Kazuya como um rival dele E o principal vilão, pelo que a gente pode perceber, né Até mesmo nesse primeiro capítulo da história que jogamos aqui no canal Eu vou adorar ver os comentários de todos, hein, meus amigos E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui E um beijão pra todos vocês aí Até mais E fuemos, meus amigos Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal